Esse é um evento de parceria do Governo Federal com a Comunidade Científica. O Governo Federal representado pelos Ministérios da Educação, Ministério da Saúde e o MCTIC, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. A oportunidade que temos de mostrar a eficiência da nossa comunidade, a oportunidade que temos de renovar os nossos esforços para dar continuidade à enorme mobilização de toda a nação brasileira acontecida alguns meses atrás para enfrentar esse terrível vírus, o Zika, e agora podendo avançar, graças aos esforços de todos, em especial dos três ministérios, que com esse momento dá oportunidade que a comunidade científica possa avançar. Avançar no momento certo, avançar para que possamos o mais rápido possível apresentar resultados que vão ter enorme significativo não apenas para o Brasil, mas para todo o planeta. Avançar no momento certo.